Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre Mano Menezes e a seleção brasileira, pois nós temos capítulo novo nessa história. História essa que foi citada primeiramente no feriado, na terça-feira, pelo comentarista Caio Ribeiro e Francisco Noveleto, vice-presidente da CBF, concedeu uma importante entrevista hoje à Rádio Grenal e falou sobre o futuro da seleção brasileira, falou sobre o substituto de Tite e, consequentemente, isto afeta diretamente o Internacional. Também quero trazer informações para você sobre Eduardo Cudê. Sim, ele que teve uma passagem exitosa pelo Inter na medida do possível, fez um bom trabalho por aqui. Até hoje tem muitos viúvos e viúvas na torcida do Internacional, mas saiu de uma forma esquisita, de uma forma ruim do clube. E, enfim, Rodrigo Caetano, que na época trabalhava no Internacional e hoje está no Atlético Mineiro, abriu a boca e falou o que ocorreu com o Eduardo Cudê e o que levou a saída do treinador daquela maneira do Internacional. Então, informações importantes sobre o atual treinador do Inter e um ex que muita gente ainda não esqueceu. Mas antes, dois convites especiais. O primeiro deles é te convidar, caso não seja inscrito no canal, para clicar aqui embaixo em inscrever-se e ativar as notificações e o sininho. Assim, tu ajuda e muito para o crescimento do canal. E o segundo convite é para tu apostar, ó, na KTO. KTO.com, cria tua conta usando o código LENON. Na hora que tu for criar, ali vai ter um campo, cupom de bônus. Escreve LENON para tu garantir 20% de bônus no teu primeiro depósito. 20% a mais, totalmente de graça para tu apostar. Mas não esquece, usa o código LENON lá em KTO.com na hora de criar tua conta. Vamos às informações, então, do vídeo de hoje. Bom, a primeira informação envolve, então, a seleção brasileira. Isso porque Francisco Noveleto concedeu essa importante entrevista nessa quinta-feira para a Rádio Grenal e falou sobre a seleção, sobre o futuro da seleção. Afinal, o técnico Tite já anunciou que após a Copa do Mundo, ele vai deixar o comando da Canarinho. E Noveleto falou sobre nomes de alguns treinadores. Primeiro deles, Pepe Guardiola. Guardiola, atual treinador do Manchester City, dispensa comentários com passagens longas por todos os clubes os quais ele treinou, faz belos trabalhos em todos os clubes e Noveleto confidenciou que a CBF procurou Guardiola, mas se assustou com os valores. Segundo o Noveleto, o Guardiola aceita treinar a seleção brasileira. Por outro lado, o treinador teria pedido 24 milhões de euros por ano para treinar a seleção. Mais de 130 milhões de reais de salário por ano para comandar a seleção brasileira. E segundo o Noveleto, isto é inviável, isto é impagável, inclusive para a CBF. Mas vamos lá. Em que ponto o futuro treinador da seleção brasileira acaba atingindo o internacional? Como você sabe, o comentarista Caio Ribeiro, do Grupo Globo, trouxe na terça-feira a informação, segundo ele, não era sua opinião, era uma informação, de que Mano Menezes é a bola da vez para substituir Tite após o final da Copa do Mundo. Mano Menezes negou, a filha do Mano Menezes negou e a própria CBF negou a informação. Mas vamos lá. O que disse Francisco Noveleto? Francisco Noveleto não citou o nome de Mano Menezes, mas disse que, em primeiro lugar, se o Brasil vencer a Copa, eles farão todo o possível para fazer Tite mudar de ideia, para fazer Tite continuar no comando da seleção, dar continuidade ao seu ótimo trabalho, pelo menos até o momento. Mas se realmente Tite não seguir, como está dizendo que não seguirá, a bola da vez não é Mano Menezes, é Dorival Júnior. Então, repito, quem diz isto é o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Não é Mano Menezes, é Dorival Júnior. Então, embora o Mano Menezes já tenha negado, a filha, todo mundo já tenha negado essa informação do Caio Ribeiro, agora nós temos uma afirmação oficial do vice-presidente da CBF de que Mano Menezes não está sendo cogitado. Que a bola da vez, caso o Tite saia, é Dorival Júnior, técnico do Flamengo. Então, torcedor do Colorado, fica tranquilo. Torcedor do Internacional, fica numa boa. Não há chance nenhuma de Mano Menezes abandonar a barca, sair do Inter. E agora eu vou falar com você sobre ele. Talvez o treinador que mais tenha dividido opiniões na história do Esporte Clube Internacional. Uns amam e querem muito o retorno dele algum dia, e outros simplesmente odeiam, acham ele um traidor pela maneira polêmica que saiu do clube. Eduardo Cudê. Até hoje ninguém entende muito bem o que ocorreu para o Cudê sair daquela maneira tão rápida e esquisita do Internacional. Mas esse mistério, aparentemente, chegou ao fim. Isso porque Rodrigo Caetano, que na época trabalhava no clube e trocava farpas públicas com o Cudê nos microfones da imprensa gaúcha, falou abertamente nessa quarta-feira, durante entrevista coletiva, sobre a saída de Cudê do Internacional. Ele explicou o porquê de o argentino ter saído daquela maneira tão turbulenta e conturbada naquele momento. Lembrando, Cudê, no momento da saída do Internacional, era líder do Campeonato Brasileiro e estava classificado na Copa do Brasil e na Copa Libertadores da América. Segundo Rodrigo Caetano, a saída de Eduardo Cudê ocorreu nada mais, nada menos, porque o clube não conseguiu cumprir com o que prometeu para o treinador no momento de sua contratação. Segundo ele, foi prometido para o treinador, quando ele foi contratado, alguns reforços, alguns investimentos, mas chegou a pandemia de Covid-19 e, segundo Caetano, acabou abalando ainda mais as finanças do Internacional e impossibilitando estes investimentos. Então, segundo Rodrigo Caetano, o que ocorreu foi que o Inter não conseguiu cumprir com o que prometeu para Eduardo Cudê. Com isso, acabou causando uma insatisfação muito grande para o treinador, que pagou do seu próprio bolso o dinheiro da multa e foi trabalhar no Celta de Vigo. Segundo Rodrigo Caetano, apesar das farpas que nós acompanhávamos nos microfones da imprensa, tanto pelo lado do Caetano quanto pelo lado do Cudê, não há mágoas, que inclusive eles já se falaram após a saída de Cudê do Internacional e que não há absolutamente nenhuma rusga, nenhuma mágoa neste momento entre ambos profissionais. Mas tá aí, tá explicado, pelo menos pelo lado do Caetano, o porquê de Eduardo Cudê ter saído daquela maneira tão conturbada, tão estranha do Internacional, mesmo fazendo um bom trabalho, mesmo fazendo boas campanhas. E eu encerro o vídeo pedindo teu comentário. Comenta aqui embaixo. Tu é do time que já perdoou o Eduardo Cudê e gostaria de vê-lo algum dia novamente no Internacional? Ou tu é do time que não tem perdão e não quer ver mais ele no Beira Rio de jeito nenhum? Comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia e te convido novamente. Se tu gosta desse tipo de vídeo informativo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações e o sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!